e aí pessoal do canal um bom dia uma boa tarde uma boa noite a todos beleza antes de começar o vídeo gostaria como sempre é de mandar um grande abraço a todos os meus inscritos e você visitante seja bem vindo ao fabio vieira unboxing e análises diversas e sem demoras vamos começar aí mais um vídeo pessoal dessa vez eu tô aí com esse cassio outgear modelo sgw 400h que eu acabei de trocar a bateria dele a bateria dele é uma cr-2016 muito parecida com aquelas baterias de placas mãe só o que muda e aquela é um pouco mais fina que a cr-2032 o que acontece com esse relógio é que quando você troca a bateria dele ele perde a sincronia entre o digital e o analógico aí eu bati um pouco de cabeça aí tentando achar uma solução e num fórum russo aí eu tinha um rapaz explicando como faz o procedimento eu vou estar explicando aí pra vocês como que é é muito simples e fácil você vai vir aqui ó no botão molde barômetro timer alarme h7 você vem aqui no h7 agora com adjuste ó mantém apertado ele tem pessoal de tá vendo tá aqui embaixo digital 0,0 e o de cima também tem que ficar 00 esse aqui como já fiz o procedimento olha lá se ele tivesse fora você ia acertar por aqui ó botão light ó tá vendo o botão do altímetro ó você fez aqui ó deixou aqui 0,00 digital e embaixo aqui na posição de meio-dia ele vai tá calibrado aí tanto o analógico quanto digital vão tá aí compartilhando a mesma calibração vão tá aí no mesmo na mesma sintonia pessoal um videozinho bem simples curto aí mas eu espero que possa tá ajudando as pessoas aí que às vezes não sabe desse procedimento beleza pessoal um grande abraço a todos qualquer dúvida crítica ou sugestão fiquem à vontade que eu vou tá respondendo aí nos comentários para muitas pessoas pode ser um vídeo aí um pouco até muito bobo um vídeo muito simples sem sentido mas eu acredito que para quem tá passando por problema igual que eu passei vai ser muito útil fiquem com deus e tamo juntos aí sempre valeu fui E aí E aí E aí